Na televisão nada se cria, tudo se copia. Eu quando era pequeno ouvia muito essa frase de que na televisão nada se cria, tudo se copia e isso é uma verdade também para o mundo dos negócios. No mundo dos negócios nada se cria, tudo se copia. É engraçado a gente falar isso porque o que acaba acontecendo é a gente está num momento de muitas inovações, muitas coisas disruptivas, as coisas estão mudando muito rápido mas ainda assim isso é uma prática muito comum copiar as coisas e não tem nada de errado nisso, aliás é extremamente recomendado. Não importa qual problema que você tenha, não importa que tipo de dificuldade você está passando na sua empresa, alguém já passou por isso e alguém já resolveu esse tipo de problema. Então como diria o Abílio Diniz, você não precisa inventar a roda, você pode copiar alguma coisa que já foi feita e que deu muito resultado e aplicar no seu negócio. Aliás, isso é uma maneira inteligente de você gerar inovação. Por que é uma maneira inteligente? Primeiro você vai lá, vê o que fizeram, copia, copia e depois que você copiou o que você faz? Melhora. Esse é o caminho mais rápido de você gerar inovação nos seus negócios. E o que você copia na verdade? Você copia as melhores práticas que cada empresa tem. E você tem melhores práticas para qualquer coisa que você pensar. Você tem melhores práticas para venda, você tem melhores práticas para gestão financeira, você tem melhores práticas para gestão de equipe, você tem melhores práticas para feedback. Então, copie sempre as melhores práticas. Já que é para copiar, para que você vai copiar as piores, né? Copie as melhores práticas. Eu queria falar, eu gravei esse vídeo aqui. O que me motivou a gravar esse vídeo é que eu tenho visto muitas pessoas copiarem uma coisa em comum e eu quero dividir isso para você porque eu acho que você também precisa copiar isso. Assim como eu preciso, eu acho que todo dono de pequena e média empresa tem que copiar isso que eu vou falar agora. Ano passado eu tive a oportunidade de ir em Las Vegas visitar uma empresa que se chama Zappos. E a Zappos é uma empresa nos Estados Unidos que fez bastante sucesso quando você fala em cultura organizacional. Ela é uma empresa que virou referência porque é uma empresa totalmente diferente, uma cultura totalmente disruptiva para os padrões de empresa que a gente conhece agora. Eu li o livro Satisfação Garantida. Se você não leu esse livro, leia esse livro, é muito legal, vale a pena a leitura. E eu li o livro, gostei do livro e eu tive a oportunidade de ir para Vegas. Como eu estava em Vegas, eu fui lá conhecer essa empresa, fui fazer uma visita, uma empresa fantástica. E eu daria para ficar uma semana falando com vocês sobre essa visita que eu fiz nessa empresa numa tarde, mas eu queria falar um ponto importante dessa empresa. E ele tem um dos valores, aliás, o primeiro valor dessa empresa chama UAU. Se você comprar um livro, você lê, você vai entender melhor do que o UAU. Mas o que é o UAU? O UAU é você criar um atendimento no seu cliente, que o seu cliente fala UAU, que atendimento foi esse, né? É você gerar o UAU fazendo algo a mais, um algo diferenciado em todas as coisas que a gente faz. Engraçado que eles têm uma metodologia, eles têm uma técnica para fazer isso, os funcionários têm liberdade, não seguem scripts. Eu, na minha empresa, a gente segue script. Numa das minhas empresas, a gente segue script, porque a gente tem um contact center e a gente atende as pessoas e segue script. Lá eles não seguem scripts, mas todo mundo tem um objetivo, que é fazer um atendimento UAU. Inclusive, qualquer pessoa que é contratada para a empresa pode ser um presidente, um executivo de alto escalão. No primeiro mês de treinamento dele, ele vai fazer um treinamento para aprender como fazer um atendimento no call center. Ele trabalha um mês no call center e ele tem como missão fazer um atendimento que seja considerado UAU sobre o ponto de vista do cliente. E eu vejo várias empresas repetindo isso. Então, esses dias saiu uma reportagem falando de uma empresa brasileira que criou um cartão de crédito, o Nubec. Quando você entra lá e olha os valores dessa empresa, é UAU. Eles copiaram tanto o negócio do UAU quanto o negócio de não ter script para poder dar o melhor atendimento. E várias empresas vêm copiando esse UAU no atendimento, que é simplesmente você, dentro da sua cultura, dentro do seu valor, você reunir todos os seus funcionários e os funcionários entenderem que o atendimento, não importa o que você faça, você pode fazer um negócio disso, que o atendimento da sua empresa tem que ser UAU. Eu tenho um amigo, o Érico Rocha, ele na empresa dele colocou lá como valor UAU. E cada vez mais, eu acompanho muito o que as empresas estão fazendo em relação à cultura e esse tipo de coisa, cada vez mais eu vejo isso se repetir. As pessoas colocam como valor da empresa e a maioria delas coloca como valor número 1 da empresa. Fazer um atendimento UAU. Aquele atendimento que o seu cliente fica de boca aberta, de queixo caindo. Você que está me assistindo aí, você pode até achar que isso é óbvio, tá? Mas não é tão óbvio assim, do jeito que parece. E se fosse óbvio, eu não precisaria estar gravando esse vídeo porque todo mundo estaria fazendo. E a gente sabe, a gente vai no shopping, a gente vai no restaurante, a gente compra em loja, a gente compra pela internet, a gente compra de diversas maneiras e nem sempre a gente tem um atendimento UAU. Por isso que eu falo que não é tão óbvio quando parece. Eu tenho um amigo que ele trabalha com aquele negócio de cliente oculto, o Clayton. Eu acho que ele pode até falar melhor isso pra você. Ele visita as lojas pra saber como tá o atendimento, se segue o padrão, esse tipo de coisa. E se todo mundo desse o atendimento UAU, ele não precisava fazer isso porque ele vive de ajustar o atendimento das empresas, tá? Então, se tem uma coisa que você precisa copiar na sua empresa, é como fazer um atendimento UAU. E vai minha dica aqui então. Leia o livro Satisfação Garantida do Tony Sheer, Leitura Imperdível. Até a minha esposa, que não gosta de ler livros sobre negócios, ela começou esse livro, não conseguiu parar. Porque mais do que ser um livro de negócios, ele conta uma história de sucesso de um cara que fez coisas incríveis. Então, se você não leu, corre lá, vai na internet agora mesmo, digita aí Satisfação Garantida do Tony Sheer. Eu já fiz um vídeo aqui falando dos livros que eu indicava pra ler e esse tava na lista. Assiste, leia esse livro aí, você vai se apaixonar. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Amanhã às 16 horas eu subo um novo vídeo pra você. Te vejo lá amanhã às 16 horas.